Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Aerotrack Simulator, como prometido hoje quarta-feira, 8 da noite, cá vamos nós e não sei se lembram, mas hoje vamos até Sevilha, porque supostamente estamos em Far, eu entretanto tive que dar uma voltinha a fazer aí um test drive, por causa da atualização do Aerotrack para 1.9, ponto qualquer coisa, whatever, e entretanto também houve a atualização do TSM Pack e por aí adiante, então uns bugzitos e tal para resolver, mas se Deus quiser vai cober tudo bem, cá está, TSM Ready for Patch 1.9, ponto X, IDLC East, Traximap, ok, nós estamos em Far, eu nem vi o que é que nós íamos transportar, acho que diz aqui, não é? Ah, não, aqui, exatamente, não me, laranjas, laranjas, fora Sevilha Discal-Tar, vamos lá, bora nessa, bora lá, bora lá, bora lá, 5, F5, ok, saindo aqui à frente, não, ao contrário, saindo aqui à frente, é já aqui à esquerda, este é o nosso trailer, Vamos ligar as vossas luzes e aqui vamos nós pessoal, como eu já vos disse, sei a nova... O que é que estou a fazer? Liga lá o caminhão, oi, vocês acham-me todo trocado? Olha, falar em bug fixo, estou a ver o céu, isto é o problema do TSM, o update novo, eu sei que estou a tentar resolver o problema a qualquer momento, por isso não deve demorar muito a sair um novo bug fixo a extrafcar de erro, mas agora não para, não para que não há tempo a perder. Eu sei que eles já lançaram um bug fixo pelo menos, supostamente vão lançar outros assim que puderem e andam a trabalhar arduamente para isso. Bem pessoal, quero chamar a atenção, eu entretanto descobri, descobri não, eu já sabia que isto ia, mas entretanto entrei em contacto com o grupo do Facebook do Aerotrack Simulator Portugal, ok? Pessoal muito correiro, por isso vocês são afiliados, afiliados não, só vocês são aficionados pelo Aerotrack como eu sou, passem por lá porque vão encontrar muita gente igual a vocês, o link vai estar aí na descrição. Os administradores são pessoas impecáveis, têm sido impecáveis em tudo, ok? Tentado em contacto com eles. Um abraço aí para o pessoal do Aerotrack Simulator Portugal, eu acho que temos aqui um sinal. Eu não sei porque estou a notar alguma, não sei se isto tem a ver com o patch novo, mas estou a notar alguma estabilidade no caminhão em si, no caminhão em si, a conduzir. Não sei se algum de vocês já está no 1.9, se notou essa diferença, mas eu não tenho, ou se calhar como tive que reinstalar, se calhar aí alguma configuração que eu ainda não tratei. Atenção aí às novidades, no dia 11 de maio vai sair um mapa, eu ainda não percebi bem se é uma nova versão do TSM, deste TSM que nós estamos a usar, que supostamente adiciona Andorra, França, Espanha, Portugal, e Gibraltar e Gibraltar, ok? Ou seja, que é tudo que já temos aqui neste TSM, mas supostamente vai adicionar mais cidades. Agora, eu estou convencido que é um update a este TSM que nós estamos aqui a jogar, que não é um mod novo, mas sei que também está estudado e está a trabalhar para adicionar todas as capitais de distrito em Portugal. que ia ser fantástico. Poder, entre Lisboa, Porto e Faro, passamos a ter Viseu, passamos a ter Coimbra, Vila Real, detrás dos montos, ok? Peja, ou é da capitais de distrito, são 18 ou 12, se eu não me engano, mais as ilhas, não sei se as ilhas vão ser fáceis de introduzir, mas... Mas pronto, mesmo que não tivéssemos as ilhas ou sozinha Madeira, tendo só os capitais distrito no continente, já era muito bom, já era fantástico, era muito PRP este jogo. E claro, estes gráficos continuam fantásticos. Às vezes o pessoal pergunta se... pergunta-me. Não são vocês que me perguntam, não é? Porque vocês estão a ver o vídeo, vocês de certeza que fazem como eu também jogam Aerotrack Simulator, ou pelo menos gostavam de jogar e não têm computador para qualquer coisa do genre. Mas, eu tenho pessoal de fora, que me pergunta, porquê que eu joguei Aerotrack Simulator? Porquê que eu joguei Aerotrack Simulator? Epá, honestamente, não sei, mas dá gozo, é porque dá gozo, é porque dá gozo, eu adoro conduzir, eu acho que o problema está aí, eu adoro conduzir. E onde eu estou, neste momento, tenho carta, claro, já tenho carta desde os 18 anos, com licença aí. Desculpem lá, mas, ui, era difícil agora estar a cortar, a minha garganta continua aqui um bocado afetada, mas isto passa. Como eu estava a dizer, eu tenho carta desde os 18 anos, mas, atualmente, não tenho hipótese de conduzir, porque não tenho carro, porque quando no sítio onde eu estou, não vejo necessidade de ter carro, eu moro no centro da cidade e transporto para o trabalho e para a vida do trabalho, que não é assim tantas vezes por mês, não é um trabalho como outro, como um trabalho normal, que 5 dias por semana, não, é mais meio, 12 dias por mês, e que eu tenho que sair de casa e tenho que me deslocar ao trabalho. E quando isso acontece, tenho um autocarro que me leva de casa até lá, diretamente. E quando há necessidade, tenho o taxi também, porque os taxis aqui também são baratos, quando é fora da horas ou coisa do género. Ou então, de vez em quando, uma boleira com um amigo e tal, mas conduzir não conduzo, não conduzo nem tenho carro. Se calhar é um bocado por isso que eu me vicio muito no Aerotruck, e por isso, e pronto, porque é um jogo fantástico, não é? Se calhar se conduzisse, se calhar se tivesse carro e conduzisse a mesma, ia dar exatamente a mesma. Pessoal, triple information, estamos a 145 km de Sevilla, ainda não passamos a fronteira, vamos visitar Nuestros Hermanos, ok? E para quem não sabe, ok? Para quem não tem conhecimento, a expressão Nuestros Hermanos, quer dizer Nossos Irmãos, não é? Os Nossos Irmãos, filha da mãe, eu estava a ver que podias fazer isso. Olha, estão a ver, isto é um dos bugs que acontece, e nós de aqui de cá devemos ficar sem retrovisão lateral. Oi, 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 seja como for... Ah, eu estava a falar era do... deixa-me tirar isto... deixa-me tirar isto aqui, F3, ui... sem... sem matar ninguém, não é? Sem destruir o caminhão. O que é que eu carreguei aqui? Não carreguei nada? Não? Está tudo igual? Ok. Acho que sim. Ah, estava a dizer, Nuestros Hermanos, Nossos Irmãos, porque os amigos a gente ainda pode escolher a família, não? E é um bocado... vinga a história que é por isso que eles são conhecidos como Nuestros Hermanos. E falando é Nuestros Hermanos, cá está, estamos a aproximar-nos da fronteira. Lá está a bandeirazinha espanhola. Será que cá vindo para cá temos a bandeira portuguesa? Não sei. Não sei. Hum, mas dizemos que não era. Não é? A fronteira, tipo, bandeira de Espanha e bandeira de Portugal, não estou a perceber a ideia. Estou a perceber a ideia. Pessoal do TSM que estão a ver o meu vídeo, não é? Eu sei que vocês acompanham o meu vídeo. Aí os cabecidos do TSM. Não falam português, mas acompanham o meu vídeo porque eu acho que a minha voz é sexy. Tenham atenção a isso, ok? Vamos lá mudar aquela fronteira. Ah, era bom, não era? Pessoal, entretanto, fiquei à espera das vossas dicas. Como é que vocês querem fazer... Onde é que vocês querem que esta série vá? Para mim é o normal, como foi nas outras épocas. A única coisa de diferença é que agora temos aqui o TrackSim Map. Ok? A ideia para já é comprar um caminhão, um Scania, para começar. E comprar a garagem em Lisboa e partir daí lançarmos ao mundo, não é? Lançarmos aí ao mundo e conquistarmos a Europa. Não sei, parece-me um plano... parece-me um plano interessante, mas... Se houver algum caminhão que vocês queiram que eu oi, 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 oi... Que eu experimente, digam aí qualquer coisa. Se tiverem alguma notação, alguma nota a darem, a dizerem sobre a minha... Sobre o meu estilo de condição agressivo e completamente atrofiado. Que mal me consigo manter numa única faixa e raramente me encontro na faixa mais à direita, como devia ser. Ok? Eu sei dessas coisas todas. Mas, como eu estava a dizer, se vocês tiverem alguma nota a dar em relação à minha condição, estejam à vontade. Eu quero receber o vosso feedback, ok? Quero aprender com vocês. Porque há muitos de vocês que são verdadeiros aficionados. E jogam isto muito mais horas do que eu. Porque eu entre... Eu não jogo só a Aerotrack, não é? Eu faço também Minecraft, faço também Banishad e outros jogos a título pessoal. E tenho a minha vida normal. Tenho o meu dia-a-dia, tenho outras coisas para fazer e para ir. Mas há alguns de vocês que de certeza que passam horas a jogar isto, ou se calhar até são mesmo motoristas de camionagem. E fazem isto no dia-a-dia, na vossa vida. Se tiverem alguma dica para me dar, estejam à vontade. Eu quero é aprender. Aliás, eu adoro aprender. Acho que é... O meu maior defeito é nunca estar satisfeito com aquilo que sei. O meu... Oi, agora é o P. Vou mandar aqui um bocado, porque eu acho que a gente vai ser na próxima, não é? Estás a dizer, o meu maior defeito é... É nunca saber o suficiente. Eu tenho sempre que aprender a qualquer coisa. Tenho sempre... Há sempre que não consigo deixar... Não consigo deixar de ir à procura daquilo que não sei. Tenho que saber... Tenho que saber de tudo e mais alguma coisa, só mesmo. Oi, 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 oi. Fizeste a curva muito apertada... Eu não costumo conduzir assim. É o que eu digo, este caminhão está muito... Se calhar é o... Se calhar é capaz de ser as configurações do... Do teclado... Do teclado não... Do... Do gamepad... Que... Do comando, do joystick que eu estou a usar. Que... Não estou muito boa hoje. Nós já estamos aqui a chegar mesmo aqui ao nosso destino. O importante é chegarmos ao destino sem acidentes, não é? Hum... Sabem o que é que eu gostava? Eu gostava no final deste mês... De... Pode pôr isto aqui... Assim... Tá bom... Ah... Eu no final deste mês... Por acaso não ficamos sem retrovisor... Ah... Eu no final deste mês... Gostava mesmo de... Poder... Comprar o... O volante... Com... Os pedais... Estás-vos a rezar comigo... Este é aquele que há no... Ui... Eu já não sou bom a estacionar... Estacionar um supermercado então... Já os gás querem que eu ponha o caminhão ali... Brincadeira... Vais a dizer que... Eu gostava mesmo de... De comprar o... O volante e os pedais... Deixar e começar a jogar... Sem ser com... Com o teclado... Com o teclado não... Com o... Com o joystick... Mas... Quase que... Duvido que isso vá ser possível... Porque... Eu... Estou a pensar em investir... Num... Num... Num pack de... Memória RAM... Para o... Para o computador... Direito a de lá... Vá... Sentar a fazer aqui... Sentar a fazer aqui... Uma marcha atrás... Isto é outra coisa pessoal... Que vocês... Se puderem... Podem-me... Podem-me... Podem-me dar uma dica... É sobre o estacionamento... Eu tenho uma vaga impressão que... Se for um caminhão a sério... Eu consigo estacioná-lo... Agora no jogo... Não sei porquê... Está-me a falhar... Falha-me qualquer coisa... E eu nunca consigo... Estacionar este caminhão... Nem nas... Nem nas condições mais fáceis... Quanto mais nas... Nas mais difíceis... Como é o caso... De hoje... Eu acho que nós vamos ter que... Enfiar a nossa traseira... Alguns ali... O cara já está a dizer... Ah... Tem calma... Tem calma... Não vou curvos muito... Será que é mesmo ali... Que a gente vai ter que pôr... A traseira do caminhão... Não... Não... É para o outro lado... Oh... Minha... Nossa Senhora... Vocês estão a ver o que eu estava a dizer... Ah... Como é que é para o outro lado... Bem... Olha pessoal... Vamos fazer assim... Enter... Ok... Dá excelente... 249 km... Fizemos mais... 249 XP... Uh... Não... Não... Não chegamos ao nível 3... Mas não tem problema... Saímos daqui com... 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 Não gostou completamente... Estou... 12.220... Hum... O banco entretanto já se ofereceu para nos emprestar 100 mil... Vamos fazer uma coisa... Vamos fazer uma coisa... Vamos fazer aqui os stands... Onde é que anda o stand? Onde é que anda o stand? Onde é que anda o stand? Ah... Stands... Quanto dinheiro é que a gente precisa para comprar o nosso... O nosso primeiro Scania? Eu acho que é... Eu acho que é 109 mil... Olha... Você está no stand... Se for 109 mil... Eu acho que nós temos o dinheiro suficiente para... Vamos ver... O que é que vocês acham? Hum? Era... 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 Era acabar em grande não... Era comprar... Comprar o camião... Vamos lá ver o que é que... Vou usar aqui o... O joystick... Não posso ouvir a dizer joystick... Não é um joystick... É um gamepad... Por favor... Ah... Hum... Ou seja... Este stick é 109 mil... Exatamente... E é o único que a gente pode comprar... Se quiséssemos... Hum... Mudar a cor disto... Porque ele é feio... Como má porra... Estão a ver... Hum... Está tudo muito... Hum... Os gráficos estão tudo... Um bocadinho... Todos... Paros... Ou seja... Só mais 1000 e qualquer coisa... Ficava em 68 mil... Hum... Ao final de 68 mil... Ainda fica mais barato... Se... Se mudarmos a cor... Do Acacia Green... Para o Deep Ocean... Eu também gosto do branco... O vermelho... Hum... Também parece bem... Este... Hum... Isto é tipo perla... Não... White... Confirmar... Mas... Quer dizer que... Temos que ir... Temos que ir ao banco... Pedir dinheiro... E comprar o camião... Por isso... O banco... Dá aquele dinheirinho... Sim... Tem que confirmar o pedido... Certo... Ok... Agora saímos daqui... Ok... E agora vamos aqui aos Santos novamente... Ah... Este cara... A fixção mesmo... Hum... Se Deus quiser... Mais uma semana ou duas... E os gajos já corrigem os problemas todos dos gráficos... O que era... O que ia ser muito fixe... Não se esqueçam de visitar o Facebook então... Do Aerotrack Simulator Portugal... Ok... Vocês vão lá encontrar a boeda pessoal como nós... Hum... Mesmo fixe... Uma série de discussões... Informações... Mantemos sempre... Ah... Up to date... Com... Com as novidades... E para aí adiante... Ok... Eu acho que vou levar... Azul... Ou... Eu acho que vou levar o branco... Eu acho que é o branco que eu vou levar... Ah... O motor ainda não podemos mudar... Podíamos é mudar a caixa para... Para... Esta... 925R... Bem... Se alguém souber-me explicar... Qual é a diferença entre... Opticruise GR... GRSO 925 e 925R... Façam favor de me dizerem nos comentários... Porque... Para já vamos levar isto... 114 mil... Não... Nós só temos 112 não... Não... A gente quer este... Ok... Caminhão novo... Oh... Não... Espera... Agora sim... Caminhão novo... Ah... Obrigado por nos comprar um caminhão... Por favor... Volte sempre... Claro que volte... Assim que tiver dinheiro... Eu vou voltar aqui... Bem... Não te preocupes... O que se passa... O que se passa aqui... Meus amigos... Bem pessoal... Acho que vamos chegar por aqui... Não percam... Amanhã... Qualquer coisa aqui no canal... Hum... Talvez... Vamos ver... Ah... Esta parte vocês já sabem... Caminhãozinho... Estamos aqui na nossa garagem em Lisboa... Não interessa nada a ninguém... E... No próximo episódio... Vamos tentar sair daqui... Para ir até... O Porto... O Porto... Eu queria ir para o Porto por acaso... Mas... Ah... A gente não está em Faro... Está em Lisboa... Faro... Porto... Lisboa... Lisboa... Porto... Ok... Estamos aqui... Lisboa... Porto... Está muito bom... Ah... Este Faro... Porto... Era um bocadinho mais de... De Guita... Não... Mas pronto... Ah... Exatamente... Vamos fazer este Lisboa-Porto... Por 9000... Lisboa-Porto... Lisboa-Porto... E Lisboa-Faro... Por isso... Próximo episódio... E vamos tentar ir até o Porto... Pessoal... Não se esqueçam de me acompanhar... Na próxima quarta-feira... 8h da noite... Tuga Davis... E Aerotrack Simulator... Com... Traxema... Map... E agora... Estive aqui a falar... Com o boneco... E esta bocaria... Não está a gravar... Só pode ser gozo... Mas... Você vê aí... E aí... Estamaz porto... Tempação.. Lurema... E aí... Muita... Legenda Adriana Zanotto